Lotado também, o mar não tá muito bacana, tem muito sargaço aqui nesse ponto, mas o povo tá curtindo, o povo tá aproveitando, tá ali ó, com a família, numa tenda, tá ali no guarda-sol, reunido. Aí quem não quer tá lá na areia, fica aqui no camarote. Feito meu amigo aqui ó, tá tomando uma cervejinha, funcionário público, tá comendo um peixinho e aproveitando a terça de carnaval, né meu velho? Pois é, pois é, o Seixas é uma praia especial, né, a praia próxima aqui do nosso bairro Mangabeira, uma praia tranquila, os tiragostos são muito em conta, os valores, e é um local bom pra qualquer pessoa quiser vir aqui do nosso centro, do nosso João Pessoa, eu faço um convite aqui, é muito bacana, viu? Quem quiser vir aproveitar, esse é o lugar. Os preços são muito bons, viu, e a praia é uma delícia, né? Olha, ele falou em preço, aí daqui a pouco a gente vai trazer aqui, olha, eu fui hoje de manhã, eu fui lá na Barra de Gramami Sul, e o nosso litoral tem preços variados, né, pra todos os gostos e todos os bolsos. E aí eu vou descer, daqui a pouco eu vou trazer essa matéria lá de Jacumã, lá de Barra de Gramami, eu tô descendo aqui, o Alfredo vai segurando um pouquinho aí, porque aqui dá uma instabilidade danada desse sinal, pra gente tentar conversar com as famílias, com o pessoal que tá aqui, porque a visão daqui de baixo é outra, viu? Lá em cima a gente vê a coisa macro, a gente vê a coisa ampla, aqui não, aqui a gente vê a coisa assim, ó, todo mundo perto um do outro. Essa família tá vindo de onde? É daqui mesmo, João Pessoa? Todo mundo daqui de João Pessoa aproveitando, aqui é de João Pessoa também? Qual bairro daqui de João Pessoa? Bancário. Bancário, tá aproveitando o terço de carnaval no Seixe, né? Com certeza. Sempre vem pra cá? Com certeza. Coisa boa. Coisa boa. Tá com a família aqui, né? Com certeza, aniversário aí de Steve Douglas. Como é? É o aniversário do meu filho, Steve Douglas. Steve Douglas, como é seu nome? Joselita da Silva. Eu pensei que era com certeza, porque agora o senhor de dez palavras que falou, nove foram com certeza. Steve Douglas, aniversariante, é? Deixa eu falar com o Steve Douglas aqui. Ô, Steve, aí tá com a família, terço de carnaval, pra comemorar mais um ano de vida. Com certeza. Com certeza também. É o sobrenome dessa família, é ou não é, tia? É, Patrício. Com certeza. Com certeza. Teu nome? Nati Ellis. Com certeza. Com certeza. Vamos lá, Steve. Fala pra mim. Tá aqui comemorando com a família, terço de carnaval, que honra, hein? Feriado no dia do aniversário. Bom demais, né? É um prazer, né? Tá aqui, juntos, né? Em família. E aproveitar o feriado. Tá um sol maravilhoso. E que Deus tem dado glória, né? Grandes coisas pras nossas vidas. Mas não ajudou muito pro tal sargaço, só pro sexo hoje. Pô, é verdade. Tá um pouco... A gente faixa um pouquinho assim. E entra e já era, né? Valeu. Um abraço. Tá aí, ó. Família, com certeza. Tá aqui curtindo a praia. Anny, eu volto contigo, nesse freio gostoso aí no Cabo Branco. Tá chamando. Cadê? Chega! Tô aqui, calma. Eu tô aqui. Minha gente, pelo amor de Deus. É que a areia tá quente, viu? Mostra aqui, Flavinho. Eu não vim preparada pra vir pra praia. Olha a situação da repórter na praia. Mas tá bom, é carnaval, é festa. Seguinte! Agora há pouco...